que rapaziada esse parque do Japão que ficou show de bola em uma que hoje aqui ó mostrar umas imagens bacana aí parque do Japão Maringá 4 de janeiro de 2020 vamos que vamos e aí 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 Música 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 Não vai passar na turma? Vamos lá na luzinha, vem! Vem, vamos lá! O papai e o nenê O papai e o nenê No túnel de luz Cadê o nenê? Cadê o nenê? Cadê? Tata 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 Tasha! And now we have one! Have fun mom! I am very planning! I am very happy! ... ... ... O que é isso? 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 O que é isso?